Olha lá Simão, olha meu modelo que lindo, você se acha bonito? Você acha lindo? Pessoal vamos lá, mais um corte aí que vai estar lá no canal Eu vou analisar o rosto do nosso modelo, olha só o cabelo dele Vai ser um mistério aí, esse corte Nós temos aqui nove formatos O formato do rosto do meu modelo, pode observar É um triângulo investido Vamos lá, fica assim reto Triângulo invertido Pode ver o final do triângulo, do começo ao fim E aqui está a parte inferior do formato do rosto Qual o corte que vai combinar o meu modelo Vou fazer um corte diferente Eu vou trabalhar um degradê só na lateral Não vou trabalhar o primeiro ponto Porque todo corte eu trabalho com pontuações Primeira pontuação na nuca Terceira, lado direito Segunda, que está o lado esquerdo A quarta pontuação Da frontal até o topo Quinta, lado direito da frontal Sexta, lado esquerdo da frontal A sétima Na parte superior Do lado direito Oitava, a parte superior Do lado esquerdo E aqui está o nono Essa pontuação Que é um pouquinho acima do ocipital E no começo aqui do topo Na parte superior Então eu vou começar No segundo ponto O primeiro ponto Eu só vou trabalhar Só O pezinho Aí eu vou trabalhar O segundo ponto E o terceiro Depois eu já vou pular Para o quarto ponto Tá bom? Vou pegar a maquininha Eu vou começar com a zero A zero alta Vou fazer esse disfarce Na direção Da orelha Na parte de trás Seguindo o pezinho Da nuca Mais ou menos Nessa direção aqui Então vamos lá É um corte diferente Usa muito Fora do Brasil Aqui não usa muito esse corte Mas eu acho um corte Muito bonito Ó Vai na zero Estou no segundo ponto Trabalhei a zero Agora eu vou pegar o pente um Pente um alta Agora o pente um Vou fazer o acabamento Vou fazer o acabamento Esse aqui é o um Esse pente um Esse pente é o zero e meio Alta O zero e meio alta Já estou tirando a maquinha Agora a zero e meio alta Agora a zero e meio baixa Vou voltar na um Para fazer o acabamento Para fazer o acabamento Fazendo esse acabamento aqui Da parte da orelha Pronto Pronto A zero e meio baixa Para eu tirar essa maquinha Esse lado está quase pronto Esse lado está quase pronto Terceiro ponto Terceiro ponto Mais ou menos na direção Da orelha Da orelha Na parte de trás Agora Agora o pente zero e meio Que é esse aqui Também com a alavanca alta Agora eu vou usar o pente um Para finalizar A parte de trás A um baixa Agora a um alta Pronto Vou usar A zero alta Agora Pronto A Música Mais uma vez. Tente especial 0,5 alto. Estou tirando toda a marca, olha só. Porque como eu vou usar a 2 na parte superior, então eu vou usar o 1,5 aqui para não ter que pegar o 1,5 de novo. Vamos lá, agora eu vou finalizar com a 1,5 e depois eu vou fazer o acabamento com a 2, tá bom? 1,5. Estou no terceiro ponto. Bom, agora vou voltar no segundo ponto, passando a 1,5. Segundo ponto. Pronto, eu finalizei, agora eu vou fazer o acabamento com a 2. O pente 2. Esse é um corte diferente. Um corte muito bonito, usado muito fora do Brasil. Aqui no Brasil usa pouco, mas eu gosto muito desse corte. É um degradê feito só na lateral. Parece um moicano, mas é um pouquinho diferente. Agora no terceiro ponto, eu vou finalizar. O terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Vou limpar o meu cliente, meu modelo, pois ele está sossegado. Vamos lá. Pessoal, até para molhar o cabelo do cliente, tem que ter técnicas. Para não deixar a água escorrer no pescoço. Então, geralmente eu vou passando a mão para não escorrer no rosto e nem no pescoço do cliente. Mais. Pronto. Agora eu vou cortar o quarto ponto. Lembrando vocês que o primeiro ponto é a nuca. Segundo ponto, lado direito. Terceiro ponto, lado esquerdo. Você pode colocar o segundo ponto, lado direito ou lado esquerdo. Não importa. Mas o primeiro é a nuca. Segundo, terceiro. Ou senão você pode contar. Terceiro ou segundo. Não importa. Agora vamos lá. O quarto ponto está na direção da testa até o topo. Onde está o quarto ponto. Onde está o quarto ponto. Eu vou fazer esse quarto ponto e depois eu vou direcionar. Então, começa no primeiro ponto. Primeiro ponto é a nuca. Segundo ponto, lado esquerdo. Terceiro ponto, lado direito. Só que eu não trabalhei o primeiro ponto porque esse corte começa no primeiro ou no terceiro. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto, que é na parte superior. Vou posicionar os meus dedos em linha reta. Preste atenção. Em linha reta. Eu vou cortar 90 graus as mechas. Linha reta. Sempre pegando a mecha guia que já foi cortada. Vim até o topo. Agora o quinto ponto. Lado direito. Pegando a mecha guia do meio. A mecha guia do quarto ponto. E vou cortando o quinto ponto até o topo. Chegou no topo. Eu paro. Pronto. Agora o sexto ponto. Lado esquerdo. Sexto ponto. Geralmente as mechas tem que estar em 90 graus. Seguindo a mecha guia do quarto ponto. Eu vou cortando até chegar no topo. Cheguei no topo. Aí eu paro. E vou fazer o sétimo ponto. O sétimo ponto. O sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior. Pego a mecha guia do sexto ponto. E vou cortando até chegar no topo. Chegou no topo. Chegou no topo. Chegou no topo. Eu paro. Sétimo ponto. Agora no oitavo lado esquerdo. Seguindo a mecha guia. Onde eu já cortei. Olha só. 90 graus. As mechas. Vou direcionando as mechas. E vou cortando. O nono. Chegamos agora. O nono está mais ou menos nessa direção. Acima do ocipital. Com a parte superior. Eu vou cortar. Fazendo uma curva. Com os dedos. Vou curvando os dedos. Fazendo essa conexão. Da parte inferior com a superior. Eu posso começar de baixo para cima. Ou de cima para baixo. Aqui está. Trabalhei. Todo o topo. Que é o nono ponto. Esse modelo. Tem bastante cabelo. Vamos lá. Olha. Trabalhei todas as pontuações. Só que agora. Eu vou fazer. Um trabalho com a tesoura. Desfiadeira. Muitos cabeleireiros. Muitos barbeiros. Chamam de tesoura dentada. É uma tesoura desfiadeira. Para fazer essa conexão. Da parte inferior com a superior. Só que agora. Eu não vou tirar mais o comprimento. Só vou fazer. Só essa conexão. Para ficar. Cabelo mais. Desconectado. E também. Tira um pouco. Essa marca. Que fica. Olha. Essa marquinha. Eu vou tirando. E se você gostar desse vídeo. Você compartilha. Se você não gostar. Compartilha também. Se você aprender com o vídeo. Você vai. Compartilhar. E se você não aprender. Também. Compartilha. Aqui é um. Ajudando o outro. Tá bom. Agora vou fazendo. Esse trabalho com a tesoura. Desfiadeira. Deixando meu modelo mais bonito. Olha só. É um corte. Pouco usado. Aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza. Que vai pegar. Logo. Vai ter muitos. Brasileiros. Usando aí. Esse corte. Não é um moicano. É um degradê. Trabalhado. Só. As laterais. Eu vou tirar um pouquinho mais. Essa marquinha. Um pouquinho mais. Fica reto assim. Vou usar o pente 1. Para tirar um pouquinho mais. Essa marca. Pente 1 alta. Com a alavanquinha alta. Vou abaixar a alavanquinha. Pente 1 baixa. Só não aprende quem não quer. Pronto. Agora eu vou usar. A 0,5. Baixa. Essa daqui. Aqui ó. Tirei. Toda a marquinha. Agora do outro lado. Eu vou usar. O pente 1 baixa. Ó. Baixa assim. Eu vou regulando. Para tirar essa marquinha. Pronto. Agora eu vou usar. A 0,5. Baixa. E a 0,5. Alta. Ótimo. Finalizei A lateral Agora eu vou trabalhar o acabamento Olha como ficou bonito o corte Só vou Dar uma arrumada na franja Fica retinho assim Um pouquinho só na franja Aqui é o tupete Sempre tem que dar uma arrumada No tupete No final Para não ficar desproporcional Ao corte Só Pronto Isso aí Garoto Pronto Ficou bonito Com o tupete Olha lá Agora eu vou fazer o acabamento Com a navalha Primeiro eu vou passar A maquininha Vou limpar o meu cliente Cliente modelo Viu? Como ela é bonita Muito bonita Primeiro mesmo Dá risada Vamos lá Ele tem uma pequena falha Aqui no No pezinho Ok? Vamos lá Aqui no Vou fazer uma linha mais arredondada, porque como o pescoço dele é retangular, então vou trabalhar uma linha mais arredondada para suavizar essa linha reta que ele tem. Agora eu vou passar a navarca, pessoal, agora eu vou fazer o acabamento, só está faltando o acabamento, eu gosto muito de usar essa máscara, coloca assim nele, olha só, colocar, girar, travar aqui no dedo e no polegar, aqui é para eu fazer o meu trabalho com mais segurança e limpar a navarca, tá bom? Fica bem rentinho assim. Olha só, pegar o pente, eu vou fazendo, fazendo o acabamento e vou limpar. Um pouquinho mais. Do outro lado, pule um pouquinho só. Agora eu vou fazer a lateral direita, que é o terceiro ponto. Um pouquinho só, dois. Fazer esse acabamento aqui na frente. Assim, reto. Assim, reto. Tchau. 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 Ficou bem retíssimo, né? Vou ver um pouquinho mais Assim Vou ver um pouquinho pra cá Isso aí pessoal, aqui está Pronta Agora eu vou finalizar Vou finalizar o corte O corte Meu modelo está santo hoje Olha só É um corte Que não fica tão marcado Na frontal Olha só Vamos lá Vou tirar essa capa Fica quietinho, viu? Meu modelo Aqui está o trabalho Na lateral Olha só Lateral Lateral esquerda Dá uma olhada Na parte de trás Gostar Gostaram, pessoal? Gostaram? Se gostou Compartilhe o vídeo Ative o sininho Ative o sininho E até o próximo vídeo Tá bom pessoal? Um abraço a todos Isso aí Pronto Simão Pronto Simão Amém Amém Amém